Fala rapaziada, eu sou o Santana, estou aqui agora em uma das melhores universidades da China, que é a Shanghai Jiao Tong University, e quando eu penso que eu já vi tudo na China, eu acordo e vejo uma coisa completamente nova. Vocês podem ver essa caixa azul ali, parece tipo um carro, mas ele está em movimento, se eu me aproximar dele, vou chegar aqui perto, ele freia. O que ele faz? Ele está entregando encomendas aqui dentro da universidade. É uma coisa incrível, que eu fico impressionado quando eu vejo, os caras criaram um sistema de robô de entrega de mercadorias dentro da universidade. Lá vai ele embora, está indo lá, e estou tentando seguir para ver realmente como é que funciona o sistema, mas os caras têm um sistema de entrega de mercadoria, de caixas de encomendas dentro da universidade. Não tem ninguém seguindo ele, está sempre andando, provavelmente alguém está controlando ele, eu sei lá o que está acontecendo, mas é uma coisa assim que eu vejo dentro das universidades e falo, caramba cara, como é que isso pode ser verdade, como é que isso pode realmente existir, né cara? Ele está indo embora lá, vamos ver, eu estou tentando seguir, ver o que vai acontecer, mas é isso, é inacreditável essa velocidade da China, como que as coisas acontecem. Ele parou aqui agora, vamos ver o que vai acontecer, para ver realmente. Ele deu uma parada aqui, está logo aqui. Olha ali, ele está abrindo alguma coisa. Cara, que interessante isso aqui, eu estou... Eles devem estar fazendo um protótipo, normalmente as coisas aqui na China acontecem dentro da universidade, ou seja, tudo que é protótipo em geral, normalmente sempre começa dentro das universidades. Essas bicicletas aqui, que é as bicicletas que normalmente eles chamam bicicletas compartilháveis, os projetos começaram dentro da China, para os estudantes que queriam andar de bicicleta dentro da universidade e não precisavam comprar, então eles poderiam alugar as bicicletas e hoje é um dos exemplos aí que tem aqui na China, né? Roubou ali, provavelmente o cara deve estar testando, sei lá, não tem ninguém testando na verdade. Ele está parando ali, cara, é inacreditável, assim, eu vejo isso assim, eu falo, imagina daqui a 100 anos, eu não vou ver as coisas acontecerem, vou ficar impressionado, assim, e o cara está fazendo um teste ali com o robô, lá vai o azul a caixa e eu fico pensando, pô, como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos, né? Quem trabalha entregando carta, provavelmente já não vai existir mais daqui para frente, ou sei lá, vai existir também, mas ninguém sabe aí como é que vai ser o futuro. Então, é isso, inacreditável, um robô entregando mercadoria aí, vamos ver como é que vai ser o futuro dentro da China e no mundo, né? E hoje a China ainda é uma das grandes percussoras aí das novas tecnologias de desenvolvimento, né? Mas é isso, rapaziada, só um fato interessante que eu achei legal e gostaria de compartilhar com vocês, e vou mostrar por detalhes o robô ali para vocês seguirem e também entenderem todo o processo. Olha só. Lá vai ele, está indo ali, quer ver, ele tem um sensorzinho ali, eu estou olhando, tem umas câmeras na lateral, que se eu me aproximo dele, ele vai parar, quer ver? Ó, parou. Ele fala que ele está trabalhando e ele precisa... Basicamente, ele falou, cara estudante, tipo, cara estudante, eu estou trabalhando, não me atrapalhem, deixa eu trabalhar. Tipo, cara, que bizarro isso, né? Mas é isso, universidade aqui da China, de Alto University, e é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí, foi mais um vídeo aí mostrando sobre a China, essas novas tecnologias, e vamos terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e vamos seguir em frente aí, que eu for encontrando de novidades aqui pela China, eu vou mostrando para vocês por detalhes. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Abraço, até mais, tchau, tchau.